O Botafogo se defende, olha o lançamento do Piton, a chegada do Ramiro, ele ganhou, olha só para a batida, espalma, voltou para o Bozzelli a batida, gol! E lançamento, olha só, do Piton, a chegada do Ramiro se enroscando ali com o zagueiro, mesmo caído ele consegue finalizar, o goleiro fez uma defesaça, mas aí no rebote, Bozzelli abre o placar, Corinthians, 1x0, Ricardo! ... para o Bozzelli, invade a grande área, vem a batida, na trave, Janderson, tira, Reginaldo, é pênalti! Pênalti de Reginaldo que está expulso de campo, ele voou, tirou com a mão, o bander... Vai autorizar o Luiz Flávio, lá vem o Luan, pé direito, uma bola, batida! ... GOOOOOOOL! ... pelo Fagner, chegou, Richard tocou por dentro, Janderson, grande bola, Richard tocou, Bozzelli! ... GOOOOOOOL! ... do Corinthians! Outra vez, Bozzelli! ... Henrique vai arrancando em velocidade, boa bola, olha a chegada pelo lado direito, vem para a batida, o tiro direto para o GOOOOOOOL! ... GOOOOOOOL! ... do Botafogo! ... do Corinthians pressiona e recupera, aí o Fagner sai o cruzamento lá na grande área, tocou de bola, para o GOOOOOOOL! ... do Corinthians! ... do Corinthians! ... Mano gol, não é porque o zagueiro... ... ... ... do Corinthians! 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 Tchau, tchau.